Olá, novamente, turma do quinto ano. Eu sou a Pró Vanessa e a gente vai continuar nossa videoaula de hoje, com mais um assunto, com mais um tema a ser trabalhado, a ser explicado, para que vocês possam aí de casa acompanhar as atividades que estão sendo feitas. Vamos lá? Então, dando continuidade à nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 21 de 5 de 2021, uma sexta-feira. Lembrando aí, mais uma vez, que as aulas estão disponíveis, então você pode acessar essa aula em uma outra data. Nossa aula é de ciências humanas e hoje nós vamos estudar, ou melhor, continuar estudando sobre mapas. Tá hora da leitura, eu trouxe aqui só uma imagem. Então, a gente vai fazer a leitura agora de um texto não verbal. Pois é. O Pró, e só uma foto é um texto? É, também. Uma imagem também é um texto, né, que utiliza a linguagem não verbal. Então, observem aí e tentem aí pensar no que vocês imaginam que pode estar acontecendo quando vocês olham essa imagem. pensaram aí um pouquinho? A gente observa um menino, né, com a mochila nas costas, pode ser que ele esteja indo para a escola. E aí, na frente dele, um caminho. Será que ele está perdido? Será que ele sabe para onde ir? E aí, muitas vezes acontece isso em nossa vida, não é? A gente fica aí sem saber para onde ir. Mas aí, existem o quê? Os mapas, não é? Talvez, assim, em algumas decisões, os mapas não nos ajudem, né? A gente precisa de orientação em outro sentido. Mas quando a gente não sabe... Quando aqui... Eu não sou de Feira de Santana, então, quando eu quero ir em um lugar que eu não sei, que eu nunca fui, ou que eu não sei, eu vou olhar o quê? Um mapa, para eu saber por que rua eu vou passar, por qual ponto de referência, né? Eu vou passar, vou me basear, para que eu forme meu caminho. Seja ele desenhado, seja ele mentalmente, mas o mapa, ele pode ser utilizado, aí a gente já viu, não é? Em grandes distâncias, em grandes extensões, mas também para pequenas extensões também. Pois é, que os caminhos de vocês aí estejam sempre bons, tá bom? Tranquilos. E que as decisões tomadas aí nas direções do I, do V, sejam boas decisões, que levem vocês aí a destinos bem felizes. Vamos lá começar nossa aula. Para começar, a gente vai revisar um pouco sobre mapas, né? Voltar aí a alguns conceitos e algumas coisas que a Pró já explicou nas aulas anteriores. Os mapas, eles correspondem a uma representação gráfica de um espaço real, em uma superfície plana, como um papel. Então, é a gente representar algo, seja um caminho, seja uma extensão, seja um território, de forma plana, não é? Porque ele vai ser um desenho, mesmo seja a mão ou seja impresso, é um desenho. Em um mapa, é possível representar diferentes lugares do planeta. Então, a gente pode partir do particular, como um bairro, uma cidade, um estado. E geral também, se a gente partir para um país, para um continente, ou, de repente, aí para o mapa amante. Os mapas, eles são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem de estudo. Dentre os vários tipos existentes, os principais são o mapa político. No caso de estado, apresenta o nome do mesmo, né? Dos estados e sua capital. A gente já viu o exemplo aí de mapa político. O mapa físico, que realiza o mapeamento dos recursos naturais. Então, a gente vai observar no mapa físico a vegetação, a hidrografia, o relevo. E também os mapas históricos, que fazem aí o mapeamento de acontecimentos históricos, né? Dependendo aí das épocas, no decorrer dos anos, a gente pode observar também os mapas sobre esse aspecto, sobre o aspecto histórico. É interessante observar e lembrar um pouquinho a evolução dos mapas, né? A gente viu também aí que os mapas começaram a ser feitos, os primeiros mapas ainda sem pressão, eram feitos em pedras, em rochas, depois passaram para o papel, aí vieram a aquisição de novos equipamentos, das bússolas e de outras formas de orientação, que facilitaram a produção dos mapas e tornaram essa projeção gráfica, essa representação gráfica, mais próxima do que realmente é, né? Mais próxima da realidade. E um instrumento muito importante, que vem sendo utilizado há muitos anos, para essa representação gráfica ser o mais fiel possível ao que realmente é, né? Em relação ao que ele está representando, é a utilização das fotografias tiradas do alto, né? Seja por satélites, seja por aviões, então é uma ferramenta, é um instrumento que vem sendo utilizado cada vez mais, para que o mapa, seja ele político ou físico, né? Tenha uma representação mais fiel daquilo que ele está representando. Seja uma representação pequena, particular, ou seja uma representação maior também, né? Geral. E aí a Pró trouxe alguns exemplos de mapa para a gente observar. Então a gente vê aí, ó, o mapa Monde. E aí voltando lá para a legenda, estão em dados da legenda? Então, ó, as cores diferentes na legenda aí se referem aos continentes. Então, aí, ó, continente americano, europeu, Ásia, Oceania, África e Antártida. Então, cada cor representa um continente. Aí do lado direito, a gente observa a escala. Lembra quando a Pró explicou sobre a escala? E tem escala numérica e escala gráfica. Nesse caso aí, aparece uma escala gráfica. E aí na escala aí a gente observa um número que corresponde à projeção dos centímetros, né? Aí tem 2.700 quilômetros. Isso quer dizer que nessa projeção aí do mapa, cada centímetro equivale a 2.700 quilômetros. Então, nesse mapa aí a gente observa os continentes. Aí a Pró tá partindo agora do maior. A gente vai começar a reduzir a nossa visão em relação ao mapa. Vamos ver agora o mapa do continente americano. Então, a gente pode localizar aí nesse mapa a divisão do continente americano. Então, a gente consegue observar que o continente americano é formado por três Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Você consegue localizar o Brasil aí? Olha só. O Brasil está localizado na América do Sul. E a gente vem chegando. Vamos observar agora um mapa apenas da América do Sul. Observaram aí? Aí, nesse mapa da América do Sul, a gente já consegue observar, não é, países. Estão vendo? Tanto o Brasil, quanto também os países que são os vizinhos do Brasil e também fazem parte da América do Sul. Então, a gente observa aí Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, lá em cima também, que a Prona falou, Goiânia, Suriname e Goiânia Francesa. E a gente consegue observar quais países eles fazem fronteira com o Brasil. Fronteira aí é que são realmente vizinhos, não é? Dividem ali as terras com o Brasil. E a gente vê que alguns países da América do Sul, eles não, eles estão próximos, mas eles não são vizinhos. eles não fazem fronteira direta com o nosso país. Além disso, a gente identifica aí, que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Lá, os outros países, fazendo parte da América do Sul também, junto com o Brasil, já são banhados pelo Oceano Pacífico. E a gente consegue observar também que o Brasil, em relação à extensão territorial, é o maior país da América do Sul. Então, prestando atenção aí que ele é o maior. Pronto, vamos continuar. E aí, vem chegando, depois do mapa da América do Sul, a gente vai observar agora aí só o mapa do Brasil. E aí, a Pró trouxe o mapa político, porque traz aí as regiões. A gente já viu esse mapa, né, na aula anterior. E novamente, a legenda, tá vendo? com cores diferentes para indicar cada região que faz parte do Brasil. Então, aí, de verde é a região norte, de roxo a região centro-oeste, azul, nordeste, vermelho é sudeste e o laranja representando a região sul. Além das regiões que estão em cores diferentes, a gente consegue identificar também nesse mapa os estados e também as suas respectivas capitais. Então, observando, a gente consegue identificar aí qual seria a região nordeste e também qual o nosso estado, não é? Que é onde a gente está. Nós estamos no Brasil, na região nordeste, no estado da Bahia. Lá no canto direito, lá em cima, a gente tem aí os pontos cardeais, ó, que vão servir também para a nossa orientação. se é norte, se é sul, se é oeste ou se é leste. Mas aí a gente vem diminuindo de novo e do mapa do Brasil, onde a gente visualizou as regiões, estados e capitais, a gente vem agora para o mapa só da região nordeste. E aí a gente observa todos os estados que compõem a região que a gente mora. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o nosso estado que é a Bahia. Então a gente consegue visualizar aí apenas a região nordeste. E a gente vem chegando mais perto. Vemos agora o mapa da Bahia. E aí no mapa da Bahia a gente consegue identificar as mesorregiões que compõem a Bahia. Novamente a gente volta para a legenda, tá vendo? De amarelo é a região, a mesorregião centro-norte baiano, de rosa centro-sul baiano, vermelho é extremo-oeste baiano, esse lilás mais clarinho a região metropolitana de Salvador, o roxo o nordeste baiano, o verde claro sul baiano e o verde escuro o vale do São Francisco da Bahia. A gente tem também a orientação aí do norte, né? e aí sabendo onde está o norte a gente também sabe localizar o sul, o oeste e o leste e abaixo a gente vê novamente a escala gráfica, tá vendo? Mostrando para a gente as medidas que foram utilizadas para representar esse mapa. E aí novamente a gente observa ali, ó, do zero, cem, duzentos, trezentos quilômetros. Isso quer dizer que cada centímetro desse mapa vale trezentos quilômetros. E aí chegando mais perto a gente vai agora observar o mapa de Feira de Santana. Então, ó, Feira de Santana aí é esse de vermelho, mas a gente observa aí além disso, né, as cidades, as rodovias, né, as cidades que fazem parte aí que são vizinhas antes de Feira de Santana e que também estão aí compondo este mapa. Então, a gente consegue observar aí a região metropolitana de Feira de Santana que compõe Feira de Santana e também as cidades em sua proximidade. Pronto. E você aí se fosse observar chegando mais para perto porque a próxima foi até Feira de Santana, mas você pode observar aí como seria o mapa da sua rua, o mapa do seu bairro, não é? E observar que os mapas eles podem ir de extensões menores, mais locais, mas ele pode representar também extensões maiores, não é? Espaços maiores. Preste bastante atenção aí na atividade que a própria preparou para você para dar continuidade ao assunto dessa aula. E aí a prova nesse se despede aqui, ó. Bom final de semana e a gente se encontra na nossa próxima videoaula, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.